Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos em Manaus. O Boletim em Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Bandido disfarçado de faxineiro faz funcionário de uma empresa de créditos reféns, mas acabou sendo preso pela polícia. O crime foi no centro da capital e o repórter Bruno Fonseca traz as informações. Pois é, Alex Ramos da Cruz, de 29 anos, foi preso na noite desta segunda-feira depois de render funcionários desta loja de créditos e de fazê-los de refém. O crime aconteceu aqui na rua Guilherme Moreira, no centro da capital. O homem ainda usou um disfarce de faxineiro para tentar fugir da polícia, mas acabou sendo preso em flagrante. De acordo com a polícia, o homem entrou na empresa e fez três funcionários de reféns. Os PMs foram acionados para o local depois de uma testemunha denunciar o caso. Quando chegaram no endereço, eles notaram que não havia sinais visíveis de um assalto com reféns, pois a loja aparentava estar vazia. Então, eles montaram campana e decidiram entrar. Na primeira sala, estava tudo seguro. Quando a equipe se preparava para entrar na próxima sala, um homem saiu com as mãos na cabeça e segurando um saco de lixo. Ele dizia ser o faxineiro do local. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi detido e algemado para não oferecer riscos, até que as equipes que realizavam as buscas no imóvel tivessem total certeza de que ele era vítima ao invés do criminoso. Em varredura, nos outros setores da loja, a polícia localizou três vítimas que foram feitas de reféns pelo falso faxineiro. Eles estavam em estado de choque. Após ser reconhecido e denunciado pelas vítimas, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a sede do primeiro distrito integrado de polícia. Com ele, a polícia apreendeu um revólver modelo BDA de calibre 380 e fabricação belga. Oito munições, quatro celulares, joias e cerca de 30 reais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A justiça deu prazo de dez dias para o governo começar as obras de recuperação da Santa Casa de Misericórdia. O prazo terminou na sexta-feira passada, mas ainda não há mudanças por lá. Na fachada, nada mudou. Nem tapumes foram colocados. A área da frente ainda é usada por flanelinhas para estacionamento de carros. Lá dentro, total abandono. Tem mato e muito lixo. O prazo que a justiça havia dado para o governo começar as obras de recuperação do prédio terminou na sexta-feira passada. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi quem ficou responsável por elaborar o plano de execução das obras, que foi dividido em três etapas e já está pronto. A primeira fase é uma fase de identificação e conhecimento do bem. Para que isso seja feito, os técnicos vão ter que adentrar na Santa Casa, portanto tem que ser feito todo o trabalho de limpeza e de segurança para que isso possa ocorrer. A segunda fase é justamente uma fase de trabalho em cima desses dados levantados, a elaboração de um projeto para que o IFAM aprove e posteriormente que haja a execução. Quando a justiça notificou o governo, a Procuradoria-Geral do Estado chegou a informar que repassaria a responsabilidade para a Secretaria de Cultura, mas que iria cobrar do governo federal, por meio do IFAM, os custos da obra. A decisão de atribuir ao Estado a responsabilidade pela recuperação do prédio foi tomada pela juíza Jaisa Frasch, da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. Mas existe outra decisão que atribui à Prefeitura a responsabilidade. A ação tramita na Justiça Estadual. Segundo a Comissão da Santa Casa, a Prefeitura foi obrigada a restaurar o prédio, mas não cumpriu isso. A Prefeitura ainda pode recorrer ao STF. Está no meio do prazo para o recurso especial e nós esperamos que esse recurso seja inadmitido. E se assim for, a questão estará definitivamente deslindada em torno da responsabilidade do município no caso. O prefeito não terá mais como discutir se tem ou não que cumprir a ordem judicial de restauro, de vigilância e de tapumes no prédio. A Santa Casa de Misericórdia de Manaus fechou as portas em dezembro de 2004 devido a problemas financeiros. De lá para cá se tornou abrigo para moradores de rua e também é usada por dependentes de drogas. Uma grávida foi encontrada morta aqui mês passado e o prédio está cada dia mais destruído. Olha, em nota o governo informou que o secretário de Cultura, Robério Braga, reuniu ontem com o governador Davi Almeida e o procurador-geral do estado para discutir o assunto. A PGE entrou com o embargo declaratório para que a justiça esclareça a decisão. Embora nenhum trabalho tenha sido feito no local, um levantamento de preços para colocar tapumes e vigilância armada também começou a ser feito. Agora nós entramos em contato com a prefeitura sobre este caso, nós não obtivemos resposta. Olha, você que tem carro já notou que o sobe e desce dos preços dos combustíveis é comum, né? Os donos de postos culpam a Petrobras e mais um reajuste vem por aí. O litro da gasolina pode passar dos R$ 4,10. A notícia sobre mais um aumento no valor dos combustíveis pegou os consumidores de surpresa. Fui surpreendida principalmente porque ontem eu vi uma reportagem na televisão que o preço dos combustíveis iam ter uma redução, né? Então eu quis dar um pouco de crédito para o governo que está aí, embora não acreditasse muito que esse preço nunca é repassado para a gente. Os preços são diferenciados nos postos. Neste, na Avenida Coronel Teixeira, mais conhecida como Estrada da Ponta Negra, por exemplo, encontramos a gasolina comum a R$ 3,85. Neste outro, no São Jorge, o mesmo produto sai a R$ 3,19. Valor semelhante a este outro posto na Djalma Batista. Já neste aqui, no Adrianópolis, a gasolina comum ainda é vendida a R$ 3,09. Sinal de que é preciso pesquisar. Felizmente a gente sofre com toda essa oscilação de preço. A gasolina aqui em Manaus hoje é muito cara. O preço atual que está agora, antes desse próximo aumento, como você falou, é um preço que estaria bom para nós, mas vai aumentar de novo e quem sofre é todos os motoristas. A direção do Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas garante que os preços vão se manter estáveis até o fim do estoque. Mas as distribuidoras já repassam aos postos a gasolina, o diesel e o álcool com valores reajustados. A Petrobras está com uma política de sobe e baixa de preço. Agora diário, mensal, semanal, eles vão fazer um ajuste. E agora talvez fique mais confuso ainda. A Petrobras anunciou primeiro a aprovação da política de preços do diesel e da gasolina comercializados nas refinarias. Com isso, o litro da gasolina pode passar dos R$ 4,10. O motivo para esse reajuste é que os ajustes praticados desde o anúncio da nova política em outubro do ano passado não têm sido suficientes para acompanhar a taxa de câmbio e as cotações de petróleo e derivados. E aí, haja reclamação. Complicado mesmo isso aí, mano. Está ficando já, todo mês aumenta a gasolina. Está ficando insuportável para nós, ó. Exaltando o imaginário caboclo, caprichoso, foi campeão do festival de Parintins. Ele venceu todas as noites de apresentação e encerrou o festival. Quem abriu a última noite de disputa dos bombás na Arena do Bombódromo foi o Boi Bumbá Garantido. Conduzido pelo apresentador Israel Paulaí e embalado por uma das tomadas antológicas mais bonitas, o Garantido entrou na Arena do Bombódromo. Em seguida, Israel dá início ao espetáculo e o conjunto folclórico ganha mais vibração com a batucada nota 10. O Garantido dedicou a noite à fé e à religiosidade. Junto com o Boi, surge a cantora Márcia Sequeira. Depois, a Cunhamporanga Raíssa Bandeira, com sua dança bela e sensual. Em seguida, a Cinhazinha da Fazenda. O espetáculo Amazônia e Fé termina com a plumagem da indumentária indígena num ritual que adverte para o respeito com a cultura amazônica. O Boi Bumbá Caprichoso também dedicou a noite à fé e à religiosidade. A temática da noite foi Arte, Criação Caboclo. O apresentador Edmund Oran surgiu na Arena do Bombódromo, à frente da Marujada de Guerra, e anunciou o levantador de toalhos da Via Sayaga, que interpretou Amazônia Catedral Verde. O primeiro verso de Prince, o Amo do Boi, estava relacionado à alegoria da figura típica que ganhou força e beleza com a participação do coral de vozes do Liceu de Artes e Ofícios Praudio Santoro. Nesse momento, a emoção toma conta da galera, com a imagem da padroeira dos palentinenses, Nossa Senhora do Carmo, levitando sobre a arena. A sinhazinha Valentina Cid virou santa, e o caprichoso aparece para evoluir. O caprichoso encerrou o festival com seu ritual tribal, e da alegoria transcendência italiana, surgiu o pajé Neto Simões. Logo após o anúncio da vitória pela comissão organizadora do festival, a diretoria e os torcedores do Boi Cabrichoso se dirigiu no passeata para o curral Zeca Chibelão. O momento mais emocionante foi a entrega da taça de campeão do 52º Festival Folclore, que marca o retorno da festa ao comando do município. Do lado de fora do bumbódromo, uma multidão esperava para acompanhar o troféu, até o curral vencedor. Contro a todos, que o Boi se faz com união. E olha, aqui em Manaus, a festa da vitória do Boi Cabrichoso vai ser no SESI neste sábado. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho